A Alice se embelezando para ir para a casa da vovó. Você está se arrumando, Alice? Você vai ir para a vovó? Sim. Você vai ir passear? Não. Está filmando. Está filmando. Está filmando. Cadê o que passa nos cílios? É isso que passa nos cílios? Papai? Sujou? Tchau, tchau. Chega, chega, chega. Está bom, já está linda. Chega, amor. Chega? Chega. Nossa senhora, gente. Tchau, 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 tchau.